aí ó então sexto ano vai pegar é o livro caderno de exercício vai fazer a tradução da 4 da 6 e da 8 certo é o livro tá lá disponível no grupo no google sala de aula aí você vai pegar o seguinte você vai é quem não tem um livro baixa ele pede para sua mãe imprimir alguma coisa assim se é isso é para quem não tem um livro para quem tem um livro é diferente quem tem um livro você vai só traduzir certo quem tem um livro essa é a primeira situação quem tem um livro vai traduzir e isso aqui é para os meninos aqui vê se João depois eu falo para você aí olha calma essa é a primeira vez deixa eu explicar para quem tem um livro para depois para quem não tem um livro tá certo então a primeira a primeira coisa é quem tem um livro o livrinho aí vocês vão traduzir esse texto no caderno quando for tirar foto para colocar no google sala de aula quinta-feira que é até quinta-feira aí você vai tirar a foto do livro junto com a tradução do caderno tá certo tá certo entendido quem não tem o livro vai copiar o texto e vai fazer a tradução certo é enquanto não tiver o livro você aperreia seu pai e sua mãe aí para ver como dá para fazer com o livro porque o livro já está lá disponível e aí traduz aí traduz é copia o texto todinho em inglês do jeito que tá aqui e traduz aí vai tirar foto do texto e do da tradução viu aí vai ser assim é quinta-feira eu quero essa atividade postada no google sala de aula quinta-feira eu quero essa atividade postada no google sala de aula sem atraso oi ingrid peraí ravena ingrid primeiro pode postar antes da quinta-feira pode se você terminar antes é até quinta-feira se você terminar hoje à tarde amanhã à tarde ou quinta-feira de manhã você pode postar até uma hora da tarde da quinta-feira agora com relação a joão você marcou aí as páginas que é para que é para traduzir joão pronto aí nessas páginas que é para traduzir você vai fazer a tradução seu caderno tá certo pronto como não tem internet aí você tem dicionário ou pede ajuda a Lucas ou pede ajuda a Esther tá certo pronto aí você faz aí do seu jeito e quando for quinta-feira aí eu na uma das aulas eu peço para você ler para mim e aí você vai ler a tradução para mim tá certo agora vamos para agora vamos para o livro de vocês o livro de vocês a gente vai fazer uma revisão desde o início do livro certo você abre aí o livro na página 6 na página 6 e eu vou fazer a revisão desde essa página desde o primeiro bimestre ok aí eu sei que nos no quinto ano vocês quase não tiveram inglês mas aí agora vocês vão ter inglês comigo e a gente vai aprender eu acho que eu fui a outra aluna que estava no quinto ano no ano passado e foi João Oste eu estava lá no ano passado não, João Oste eu e o João Oste o resto não estava pronto aí aí agora é tudo diferente quem está organizando o quarto e quinto ano sou eu né o coordenador Marconildo Viegas e eu também sou professor né aí então a gente organiza e deixa eu ver quem é que tá chegando eu acho que tem uma pessoa chegando aqui quem foi que tá chegando hein foi Sarah foi apitou aqui foi uma pessoa que apitou aí aí olha na página 6 nós temos as palavras polidas polite word certo polite word aí é hello please hi excuse me you're welcome thank you e sorry certo é é você quer pronunciar comigo ou é João aí vamos lá hello please hi excuse me é de nada thank you obrigado e sorry é desculpa desculpe tá certo é alguma é alguém aí do sexto ano quer repetir também comigo quem é que quer Ingrid é Ravena vamos lá hello please hi 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 excuse me excuse me will you welcome will you welcome thank you thank you e sorry quem mais quer treinar eu quem Davi vamos lá Davi hello hello please hi hi excuse me excuse me you're welcome you're welcome you're welcome you're welcome não aí tem que ajeitar você tá deitado é então fale direito porque parece que você tá deitado com preguiça vamos lá de novo Yuri Yuri welcome welcome de novo Yuri welcome Yuri welcome muito bem thank you thank you e sorry e sorry muito bem agora vamos lá quem é mais é Ingrid é vamos lá Ingrid hello hello please hi excuse me excuse me you're welcome you're welcome thank you thank you e sorry sorry muito bem então aí nós fizemos os exercícios é da página 6 de inglês aí agora vamos pra página 7 que são a revisão do conteúdo do primeiro bimestre aí ora numbers one to to one hundred ou seja números de 1 a 100 aí vamos aqui ó zero one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty twenty-one twenty-two twenty-three twenty-four twenty-five twenty-six twenty-seven twenty-eight twenty-nine thirty thirty-one thirty-two thirty-three thirty-four e forty aí tem né forty-one forty-two forty-three forty-four forty-five e etc aí agora com com fifty né fifty-one fifty-two fifty-three fifty-four e etc sixty sixty-one sixty-two sixty-three seventy-three seventy-three seventy-two seventy-three seventy-four seventy-five e etc e eighty eighty eighty-one eighty-two eighty-three eighty-four eighty-five e etc ninety ninety-one ninety-two ninety-two ninety-three ninety-four ninety-five 96, aí 100 é 100, se eu quero dizer 101, é 100 and 1, só acrescento a palavra and 1, se eu quero 102, é 100 and 2, 103, 100 and 3, 104, 100 and 4, e assim sucessivamente, aí roda é como um círculo, roda tudo que está lá atrás, aí a gente fez os exercícios da página 7, certo? E começamos a estudar os dias da semana, days of the week and mouthes, certo? Então, primeiro a gente estudou os dias da semana, em cima, embaixo a gente estudou no quadrinho lá embaixo, na cruzadinha, achar os meses do ano. Então, dias da semana, qual é o primeiro dia da semana? Segunda ou não? Não, é Sunday, Sunday é o primeiro dia da semana que é domingo, domingo é o primeiro dia da semana. Segunda o nome já está dizendo, é segundo dia da semana, terça já está dizendo, terça é o terceiro dia da semana, entendeu? Qual é o primeiro dia da semana para vocês aí? É, isso mesmo, eu sei, deixa eu responder. Hein? Vocês, é, mas pode dizer em português agora, estou perguntando, qual é o primeiro dia da semana? Não, nunca foi segunda não, é domingo. Segunda já está dizendo, gente, segunda é o segundo dia. Mais uma vez, vou perguntar para vocês, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Domingo, muito bem. É, se hoje é terça, hoje é o terceiro dia da semana, porque começa a semana no domingo. Sim, mas a gente não estuda, não faz nada, é dia de lazer, mas é o primeiro dia da semana. A segunda não é o primeiro dia da semana, a segunda-feira é o primeiro dia útil, primeiro dia útil da semana. Que eu, e o sábado e domingo, e o sábado e domingo é para lazer, é para descanso, lazer, renovar as forças para outra semana. Então, mais uma vez, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Muito bem, não é para esquecer isso não, viu? É o dia do Senhor, é o dia de dar glória a Deus, por isso que é o primeiro dia da semana. É quando Jesus, é quando Jesus ressuscitou, minha gente. Aí, vamos lá, olha, os dias da semana, certo? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday. Então, esses são os dias da semana, certo? Todo mundo já sabe, né? Que o dia da semana começa com Sunday, que é domingo. Em todo lugar que a pessoa vá, que é cristã, né? O ocidente, ele tem o domingo como o primeiro dia da semana, certo? Então, qualquer lugar do mundo que você for, que ele tiver uma cultura cristã, aí ele começa o primeiro dia da semana no domingo. Sunday, 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 Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Friday, Saturday, ok? Sarto, dia já está dizendo, é sábado, sétimo dia. Quando o pessoal jura, o primeiro dia da semana era segunda? Era o quê? Segunda? Pois não é não. Segunda é o primeiro dia útil da semana. Por exemplo, se você faz uma compra e o pagamento é no domingo, ele não vai ser cobrado no domingo, ele vai ser cobrado na segunda-feira, que é o primeiro dia útil. Entendeu? Mas, esse é dia útil, mas o primeiro dia da semana é domingo. É tanto que tem domingo de Páscoa, domingo da ressurreição de Jesus, é o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor. Aí vamos lá. Oi? Oi? Aí só tem um dia de final de semana, que a segunda já é domingo. Não, final de semana é sábado e domingo, que é o dia de... Final de semana é sábado e domingo. Começa na sexta meia-noite. Professor. Oi? Aqui se chama e digo... Peraí, deixa eu escutar, Antoniel. Aqui se chama domingo, lá se chama e diz a dia do sol. É, justamente. Aí agora vamos para os meses do ano, certo? É, santo. Sun, Sunday é dia de sol. É duas palavras juntas. Agora vamos para os meses do ano. Então, janeiro, februário, março, é, 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 ebrio, mei, june, julei, augusto, september, octubre, novembro e dezembro. Então, esses são os meses do ano. Tá aí na página oito. Vocês já viram. Na página nove tem os objetos escolares. School object, na página nove. Certo? Isso aqui é a revisão do início, que o João não tinha visto, mas eu já estou fazendo com você. Viu, João? Aí, ó, tem aí, school object, na página nove. Pencil case, eraser, school bag, highlighter, mechanical pencil, incisors, roller, notebook, glue stick, pen, pencil e pencil sharpener. Então, nós temos aqui os objetos escolares, certo? Erase é borracha, certo? School bag é mochila. Eu vou dizer só algumas. É, roller é régua, certo? Notebook é caderno, certo? E aí tem as outras, pencil, caneta e tal. Na página dez, é a tradução, a introdução e a tradução, a global world, ou seja, um mundo global, certo? Então, aqui em inglês, o adjetivo, ele fica depois do substantivo, ele fica antes do substantivo. Em português é o contrário. O adjetivo vem depois. Então, nós temos a global world, então, aí um mundo global, certo? O que quer dizer um mundo global? Porque todas as pessoas, elas podem ir para todo lugar, hoje é mais fácil, tem a internet, que liga muita gente, né? As, as, as vários, as vários países, tal. Tem a parte ruim da internet e tem a parte boa, né? Aí a gente tem que saber que na parte boa, você pode conhecer outras culturas, outros lugares. Se você entrar no YouTube e for olhar, tipo assim, caminhada por Nova York, aí lá no YouTube tem uma pessoa que ele só vai caminhando. Ele não fala nada, ele só vai caminhando pelas ruas de Nova York. Aí você conhece Nova York sem sair de casa, né? Sem viajar. Então, as pessoas tudo lá em Nova York e a, você, a pessoa pega e tá vendo Nova York sem sair de casa. Aí, do mesmo jeito, tem na Europa, em Paris, né? A pessoa pode ir para Paris sem sair de casa. Lá no YouTube tem essas caminhadas, é, mostrando a cidade de Paris, a Torre Eiffel, certo? Tem, tem os canais do YouTube que fazem, fazem, fazem isso também. É, então a internet tem um lugar bom e tem um lugar mal, né? A gente tem que saber, ver o que é que é bom e o que é que é ruim. Então, é, no caso, é um mundo global, as pessoas podem se movimentar para todo canto. A pessoa tá aqui na Paraíba, em João Pessoa, né? Aí ela pode conhecer outro país, né? Somente do sofá da casa da pessoa, quando ela pode ver, é, quando ela pode, ela pode ver essas questões, essa questão de conhecer as cidades, andando pelas cidades. Então, é um mundo global, a língua também é global, certo? Por quê? Porque muita gente gosta de estar usando a linguagem da internet, né? Que é aquelas abreviaturas, então, que ainda não, que ainda não foi, que ainda não foi, é, aceita, né? Para a redação. Então, a redação, a gente tem que escrever direitinho, é, com as regras gramaticais, enquanto que na internet, né, quem mexe aí com internet, aí eu não gosto de botar as coisas abreviadas, né? Aí, eu gosto de escrever as palavras corretas, aí tem gente que gosta de escrever a palavra abreviada. Então, na página 11, tem, traduziu esse texto, aí, né, que Kitty Sayuri, e deixa eu ver quem mais, Kitty Sayuri se conhecem, né? Aí, ela perguntou, what's your name? Aí, Sayuri diz, my name is Catherine. Então, what's your name? Aí, ela disse, é, I am Sayuri, ou my name is Sayuri, né? Então, ela é lá, where are you from? Where are you from quer dizer, de onde você é? É uma, uma frase muito comum. Aí, I am from New York, I am American, a gente já viu as nacionalidades todas. I am Tokyo, I am Japanese. Na página 12, é pra, era pra fazer a relação das fotos com as frases lá embaixo. Aí, no nome, aí, essa relação, tem uma pessoa no chat, né, na conferência, né, via internet. Aí, tem a pessoa se apresentando, né, pessoalmente. Tem um índio com telefone, né, ele tá fazendo, tá com telefone celular. E tem uma pessoa com, é, é, digitando texto, né, digitando uma mensagem de texto. Aí, nós temos aí, é, esse exercício que a gente já fez. Aí, a gente começou a ver a, na página 13, a gente começou a ver a, a, os adjetivos. American, Australian, Brazilian, Canadian, Chinese, English, French, German, Japanese, Mexican, Nigerian e South Korean. Isso é na página 13. Aí, a moça ali, tá dizendo, I am from Brazil, I am Brazilian e tem que fazer também com o rapaz da South Korea, Austrália, Canadá, China, England, Nigeria, Germany, Japan, Mexico, France e the USA. Aí, então, ou United States of America. Então, nós temos aqui, né, então, vocês teriam que ter feito esse exercício. Aí, vocês botariam do jeito que tá o balãozinho da moça. Só vai mudar o nome da cidade e a, e a, e a, e a nacionalidade da pessoa. I am, I am from South Korea, I am Korean, I am Australian, I am Australian, I am, I am from Canada, I am Canadian. Então, tem, I am from China, I am Chinese. Então, tem que fazer, é, fazer, era pra fazer todo esse exercício. Aí, na página 14, também era relacionado aos países, né, às nacionalidades. E na página 15, é, que foi assunto de prova. Deixa eu tomar água aqui, que eu tô com a garganta seca. Aí, eu fico assim com esse pigarro. Na página 15, aí o tempo muda também, aí ataca a minha, minha, minha crise de faringim. Vamos lá. Aí, tem um exercício, né, com os pronomes. Quais são os pronomes? Os pronomes sujeitos. Então, nós temos esse, esses pronomes aí, que vocês estão vendo, certo? Esses pronomes, eles, eles estão aí no, no livro de vocês. Eu vou aumentar só mais um pouquinho, pra eu ver também, certo? Aí, ó. É, I, you, he, she, it, we, you, they. Então, é a mesma coisa. Eu, tu, ele, ela, isso. É, o it é pra coisa ou animais. Nós, vocês, eles e elas. Aí, então, esses são os pronomes, tanto pra coisa no singular, ou pessoas no singular, como pra o plural. Tá certo? O João Ocho tá acompanhando aí, número 5, página 15. Aí, agora, tem um verbo to be. O verbo to be significa ser ou estar. Eu digo assim, eu sou marconildo. Eu sou brasileiro. Eu sou professor. Tá, então, eu digo assim. I am from Brazil. I am Brazilian. I am a teacher. Então, eu uso o verbo to be no presente, né? Tem a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então, aqui na página 15, só tem a forma afirmativa, porque as outras formas vão ser estudadas depois. Existe a forma normal, I am, I am, you are, his, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Existe também a forma contraída, que é essa segunda colunazinha aí com apóstrofo. Apóstrofo é pra dizer que tirou uma letra. Então, é I am, you are, his, she is, it is, we are, you, you are, they are, certo? Então, nós temos aqui a forma contraída, certo? A forma contraída, certo? Então, tem a forma que é o mais usado. A forma contraída é a mais usada. I am from Brazil, and you are twelve years old, he is in the garden, he is in the garden, she is in the garden, it is in the garden, where at home, you are at home, they are at home. Então, tem a forma contraída. Isso aqui é a forma afirmativa do verbo to be, significa ser ou estar, ok? Essa é a tradução. Então, vamos pra página 16, que foi exercício sobre o verbo to be, né? I am Leng Sheng, this is my family. A gente foi fazendo esse exercício, a gente fez a número 4, que foi também com relação aos pronomes. Por exemplo, cangurus. Cangurus, aqui é um animal. Então, eu tenho que ver qual é cangurus e coalas. Então, é eles. Então, se fosse só cangurus ou coalas, se fosse um deles só, é animal, seria it. Mas como tem dois, é they, né? Joy é um homem, é he, né? He is. Marta é uma mulher, então é she is. Kitty and I, né? Kitty and I, é Kitty e eu. Kitty e eu quer dizer nós. Nós é are. My digital camera é um objeto, então é, como é um objeto, é it. Aí tem que ver aí qual é a frase que está relacionada a isso. A gente fez também o exercício de baixo. What's your name? I am Sandy. Where are you from? I am from Canada. É, nice to meet you. Nice to meet you too. Que é uma saudação de apresentação, né? Prazer em conhecer você. Prazer em conhecer você também. How old are you? É quantos anos você tem. I am 12 years old. E na outra página a gente pegou, fez os exercícios. Eu coloquei o nome de Eloá, que ela era do Brasil. Aí você pode botar seu nome, que você é do Brasil, que você é Brasília. Aí, nice to meet you too. E bye. A gente colocou aí. Então, na número 7, é pra colocar o verbo to be, and, is, or. Então, you are. It is. Tommy and Steve é eles. Então, é they. They are. My friend é ele. É ele sozinho. Tommy and Steve são eles, né? Então, em my friend é ele sozinho. Na letra D. E aí, my friend é he. Então, é he is. E o último. É... I am from... I am, né? From Toronto, Canadá. I am from Toronto, Canadá. Então, era pra preencher. Na próxima página, era pra fazer os cardzinhos aí. De acordo com o exemplo que tá sendo dado. Então, o primeiro card diz assim. My name is Tyler Smith. I am 12 years old. I am from England. I am English. Aí, o segundo. O nome da pessoa é... Hope Nikoshi. Ele tem 15 anos, da África do Sul. Ele é sul-africano. Então, você vai botar assim. My name is Hope Koshi. I am 15 years old. I am from South Africa. I am South African. O outro é de uma moça. Ah, não. De um rapaz, né? É de um rapaz, surfista. É... Oliver Williams. Ele tem 13 anos. Ele é do Canadá. Né? Ele é da Austrália, aliás. Austrália. Ele é australiano. Então, tem que botar assim. My name is Oliver Williams. I am 13 years old. I am from Australia. I am australian. E na outro card, é pra colocar Zhao Wang. Ele tem 11 anos. É da China. E aí, a nacionalidade é Chinese. My name is Zhao Wang. I am 11 years old. I am from China. I am Chinese. Esse era o exercício daí. Certo? Você fez assim, João? Pronto. Aí, na página 19. Coloque aí. Tudo que eu tô falando. E se você já fez. Aí, coloca um Czinho de certo. Viu? Aí, na página 19. Tem as saudações do dia a dia. Good morning. Good afternoon. Good night. Good evening. Certo? Então, o primeiro. A pessoa tá ali com... Que hora é aquela? Três horas da tarde. Ela tá tomando um chazinho. Um chá das três. É good morning. Good evening. Ou good night. Ou good afternoon. Três horas da tarde. É good afternoon. Isso. Muito bem. Good afternoon. Certo? Aí, a pessoa tá ali. Seis e trinta da manhã. João, tá me ouvindo? Sim. Tá certo. Eu pensei que tinha caído a ligação. Aí. É. Aí... Deixa eu só aqui. Que eu tô com calor. Deixa eu colocar isso aqui. Ai. Ai, me deu calor agora. Porque tá no chuveiro. Tá algo mormaço. Pronto. Aí, deixa eu tirar isso aqui. Que já apertou aqui. Seis e trinta da manhã. Seis e trinta da manhã. A pessoa ainda tá dormindo. É good morning, good afternoon, good evening. Good evening ou good night? Good morning. Good morning. Muito bem. Aí, tem a particularidade de good night e good evening. Good evening é quando a pessoa tá chegando. E good night é quando a pessoa tá indo embora. Certo? É um boa noite pra se ir embora, né? E good evening é um boa noite quando tá chegando perto da pessoa. Então, no quadrinho da letra C, tem assim, dez horas da noite. Ele tá dando tchau. É good evening ou good night? Good evening. Good night. Ele tá indo embora. Certo? Muito bem, João. Aí, quando a pessoa tá se encontrando, é seis horas da noite. Ela tá passeando com o cachorro. É good evening ou good night? Agora é o good evening. Good evening. Muito bem, agora sim. Aí, aqui tem um quadradinho, né? Bom dia, boa tarde, bye bye, etc. Que vocês vão preencher. Na página seguinte, na página 20, 21, 20, aliás, na página 20, nós temos o exercíciozinho aí, né? Que fala sobre o rapaz. Aí, a gente viu aí, esse aí, esse número três. Não é pra João fazer. Se João fizer, beleza. Mas é quando se tem o código da internet e aí escuta o áudio, entendeu? Aí, o áudio eu não passei não, tá certo? Toda vez que tiver um fonezinho aí do lado do número, aí você não faz, a não ser quando eu passar pra você, tá certo? Pronto. Aí, na número quatro, dá pra fazer, né? Dá pra fazer. Ele pergunta, what is your first name? Aí, a pessoa diz, my first name is... Aí, no seu caso, você, João, João Hostel, de quê? Pronto. Aí, ele vai pedir seu último nome agora. Aí, você bota João Hostel como primeiro nome. Aí, ele pede, what is your last name? Aí, last name é último nome. First name é primeiro nome. My last name é último nome. Então, my last name is neto. Você não é neto? João Hostel, você não é neto, último nome, né? Eu já sei como é que você tem. Pronto. Aí, my last name is neto. Aí, ele... Aí, você, João Hostel, aqui tá respondendo. Aí, where are you from? Aí, você diz, I am from... Brasil. Brasil, muito bem. Aí, how old are you? Quantos anos você tem? Aí, você diz, I am... Quantos anos você tem? Dez. Aí, ten years old. Ten years old. Certo? Aí, pronto. Aí, terminou a unidade 1. Aí, essas outras não é pra fazer. Né? A gente... Eu não faço. Aí, fomos pra unidade 2, que a gente vai dar sequência nessa aula, que eu fiz a revisão todinha com você do capítulo 1, certo? Da unidade 1, viu, João? Aí, pronto. Tudo que a gente já viu, você bota tudo certinho aí. Diga a Esté também, que eu fiz a revisão de manhã com ela. Ela tá por aí, por perto. Aí, pronto, Esté. Aí, você pega no seu também, na unidade 1, você bota o Czinho de tudinho, certo? De que eu já dei o visto, viu? Pronto. Então, vamos lá. Aí, na unidade 2, que é na página 24, aí tem a pergunta. Who is this family? Who is this family? É uma pergunta. Quem é esta família? Você bota aí a tradução em cima, de lado, de qualquer jeito aí, em cima no livro, né? De lápis e grafite, certo? Who is this family? É quem é esta família? Quem é esta família? Certo? Depois você já terminou de colocar? Pronto. Aí, agora, vamos para o texto, que esse texto eu pedi para traduzir, né? Aí, esse texto é da página 25, da unidade 2. Eu pedi para traduzir, tá bom? Aí, deixa eu ver onde é que a gente parou. E, justamente, a gente parou nele. Então, eu vou dar até sexta-feira para traduzir esse texto também, tá bom? Então, você... Alguém quer ler o texto do sexto ano aí? Ou... Quer ler o texto comigo? Ou quer ler sozinho? Eu quero. Ler sozinho? Deixa eu ver o Antônio. Antônio, é. Ler sozinho aí. Depois você vai. Viu, Ravena? Vai. Deixa eu ver aqui. Página 25. Deixa eu botar a data de hoje. 4. No 5. Ai, Miguel. Miguel, tá bom? Você... Peraí, só um minutinho. Você tá escutando o que eles estão falando? João? Você tá escutando o que eles estão falando? Não, né? Eu vou botar para você falar. Vou tirar do fundo de ouvido agora. João? João? Pronto. Ta lá aí, Antônio. Hum. E aí, Miguel, Miguel, como é o Lu? Miguel, sim, é minha família e eu também. Essa é minha mãe, meu pai, meus dois irmãos, meus dois irmãos, meus dois irmãos, meus dois irmãos e eu. Olha, legal, você tem uma grande família. Oi? Miguel, o que é você, Lu? Você também é meu pai? Oi? Oi. Olha, Lu, eu sou a única família. So, what is it like to be an old, old shit? Okay, it's fine, I don't have any secrets. But I have to cause it. You're alive near my house. We're, we are always hanging out together. Miguel, look you, I don't have any secrets. Look, but you have foreign secrets, Miguel. Miguel, that's true. Look, I need to go now. See you, Miguel. Miguel, I look. Okay. João, you heard, João? I heard, sir. Miguel. Pronto, então eu vou ler e depois vai ser... Ravena, tu vai querer ir sozinha ou acompanhada? É, acompanhada. Então vamos comigo aqui. Hi, Miguel. Hi, Miguel. Hi, Luke. Hi, Luke. Is that your family, Miguel? Is that your family, Miguel? Yes, it is my family, Pictory. Yes, it is my family, Victory. Victory, não. Pictory, com P de pato. Pictory. Victory. Okay. That is my mother. That is my mother. Ravena. Oi. Hi. Hi. Let's close the question. Professor. Hi. 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 Professor? Oi? Ué Pera aí, viu? Pera aí, show aqui Ai, professor, encerrou Pronto Só um minutinho Aí a gente recomeça, viu? Porque eu acho que deu travamento mesmo Foi? Deu travamento aí, foi? Foi Acho que eu só tinha travado Pronto, aí só um minutinho Que a gente vai A gente vai voltar Só um minutinho, que a gente vai só concluir Deixa eu aqui passar uma Quando você passa tentando, nem professor? Vá, vá tentando Tá certo É My mother My mother Pera aí Pera É my mother Não é me mother, não É my mother Ah My mother My father Me too Hello, my sister Me, não Me, não Me, não Me, não Me, não Não é me, não É my Repete tudo de novo Do começo? Sim Sim Yes It is my family Yes It is my family Victory Muito bem Vá That is My mother My mother My father Good sister My mother My mother My mother And me Ok Ok How you have A big family Ok What About you Looking About you About About Looking Pera aí Vamos de novo Pera aí Tá indo muito rápido Pera aí Que não pode ser assim não Não pode ser assim não Calma Aí What What About You Looking What What About You Looking You You Continue Continue Is Your Family Be Two Certo Continue No It Is I And All Two Continue What Is It Like To É porque eu só baixou agora Pera Agora levantei To Like To Be On She It's Fine It's Fine I Don't Have Siblings Siblings But 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 I Have To Cousins Cousins Né professor É Cousins Cousins Who My 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 Home My Home My House My Home My House Always Hang Together Look You I Don't Have I Don't Have Any Cousins And Any Cousins But 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 You Have For Sibling Miguel Ted Ted Through Through Story I Need I Need To Go Now I Need To Go Now I Need To Go Now Say You Miguel Bye Luke Ok Então Nós Temos Aí Eu Vou Falar O Texto Para Vocês Agora É Todinho Viu Aí Hi Miguel Hi Luke Is That Your Family Miguel Yes It Is My Family Pictory That Is My Mother My Father My Two Older Sisters My Two Younger Brothers And Me Cool You Have A Big Family What About You Luke Is Your Family Big Too No It Is Nity I Am An Only Child What Is What Is It Like To Be An Only Child It's Fine I Don't Have Any Siblings But I Have Two Cousins Who Live Near My House Where Always Hang Out Together Look Look You I Don't Have Any Cousins But You Have Four Siblings Miguel That's True I Need To Go Now See You Miguel Bye Luke Ok Então Esse Texto Tá Tem Duas Conversas A Conversa Entre Miguel E Luke Eles Estão Falando Sobre Carro Sobre Caso Família Família Muito Bem Aí Estão Falando Sobre A Família Muito Bem Aí Miguel Pergunta É Aí Luke Pergunta É Essa É Sua Família Aquela Ali É Sua Família Ele Perguntou Porque Ele Viu O Que Ele Viu Um Carro Uma Foto Ou Um Caderno Uma Foto Uma Foto Pictory Quer Dizer Foto My Family Pictory É Ou Seja Uma Uma Foto De Família Aí Ele Diz Quem É Que Tá Lá Nessa Foto Quem É Que Tá Nessa Foto Isso Muito Bem É Isso Mesmo My Mother Que Quer Dizer My Mother Minha Mãe My Father My Two My Two Older Sisters Minhas Duas Irmãs Mais Velhas E My Two Younger Brothers Dois Irmãos Mais Novos And Me Que Quer Dizer And Me E Eu Aí Lu Lúcia Lúcia Você Tem Uma Big Family O Que É Big Family A Grande Família Família Grande Certo Aí Miguel Perguntar What About You Luke E Sobre Você Luke Sua Família Grande Também Ele Não Ele Diz I Am Only Child I Am Only Child Quer Dizer Que Ele É Filho Único Muito Bem Ele É Filho Único Sendo Filho Único Como É Ser Filho Único É Legal Eu Tenho Muitas Coisas Eu Tenho Dois Primos Que Moram Perto Da Minha Casa Ele Sempre Vem A A Gente Brincar Junto Sempre junto Aí Miguel Diz Que Legal Eu Não Tenho Primo É Isso Ah Mas Você Tem Quatro Irmãos Quatro Pessoas Dentro Da Sua Casa Aí Isso É Verdade E No Fim Ele Diz Eu Preciso E Agora Vejo Vocês Depois Tchau 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 Luke E Etc Então Nós Temos Aqui Um Texto Que É Para Traduzir Quem Já Traduziu Ótimo Quem Não Traduziu Ainda Tem A Chance Para Postar Até Sexta Feira Segundo Bimestre Viu Aí A Pergunta Lá Embaixo É Read And Check The Corrected Sentence According To The Dialogue Então Marque Aí Você Vai Ler A Frase Vai Marcar A Sentença Correta De Acordo Com O Texto Miguel Has Two Sisters And Two Brothers Sim Ou Não Sim Miguel Has Miguel Has Four Brothers Não 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 Luque Has Two Cosses Sim Miguel Is A Only Child Não Não Quem É Luque Miguel Is Big And Lux Family Is Small Sim Muito Bem Então É Vocês Vão Aqui É Na próxima Atividade A gente Vê É A Pronúncia Aí A gente Vai Para Página 25 Certo Na Página 25 Tem Aqui É Nuclear Family Single Parent Family Extended Family Childless Family Step Family Grand Parent Family Certo? Então Primeiro Quer dizer Família Nuclear Que é Aquela Que tem Mãe Pai Meninos E Crianças Outro É Pai Solteiro Que tem Família Pai Solteiro Que tem Família Aí É Single Parent Family É Uma Pessoa Solteira Que Tem Família Assim Adotado Deve Ser Adotado Né Eu Entendi Assim A Família Estendida É Aquela Que Mora Tio Avô Tudo Na Mesma Casa Certo? Na Sua Casa Ravena É Uma Família Estendida Ou Uma Família Nuclear É Parece Que É Uma Família Nuclear Certo Aí A Sua Casa Só Mora Seu Pai Sua Mãe E Seus Irmãos Na Sua Casa Só Mora Você Sua Mã Seu Pai Sua Mã E Seus Irmãos Mais Ou Menos Porque Além de Eu Minha Mãe Meu Pai Minha Irmã Tem A Minha Avó E De vez Enquanto Meu Primo Mas Sua Avó Mora Com Vocês Aí É Acho Que sim Por que Ainda Ela mora Ou não mora Não tem Se achar Não Certo Ela mora Em outra Casa Então Ela mora Aí Então É uma Família É uma Família Estendida No Seu Caso João João A sua Família É Uma Família Nuclear Ou Uma Família Estendida É É É Nuclear 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 Eu moro Com a Minha Nuclear E Minha Dua Dua Pronto Então Aí É Família Nuclear Aí No Caso É Duas Irmãs Não Duas Aí Uma Irmã É Pequenininha E a Outra Tá No Oitavo Ano E Aí Deixa Eu Perguntar Aqui Mais Deixa Eu Ver Aqui É Vou Perguntar Antoniel Antoniel Tua Família Nuclear Ou É Família Estendida Nuclear 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 É Falou Aí Aqui Nós Temos Umas Frases Embaixo Aí Ele Botou Aqui Número 3 É A Família Estendida A Family That Include Grandparents Uncles Ou Aunties Ou Seja Uma Família Que Inclui Os Avós Os Tios E Tias Certo Aí A Família Estendida A Family In Which There Is A Step Parent Uma Família Em Que Há Um É Só Há Um Parente Tipo Assim É É Um Parente Mesmo Qual É A Família Eu Acho Que É A Quatro A Quatro Isso Muito Bem Não Ele Diz Aqui Step Parenting Step Parenting A Quatro Não Viu Olha Não Espera aí A Primeira É a Família Nuclear A Segunda É a Família Que É Do Pai Solteiro Né Que É Bem Adotado É A Terceira É Família Estendida A Quatro É Recém Casado Né Que Não Tem Crianças Né Às Vezes No Casamento Logo No Início Não Tem Criança A Cinco É Que Eles Decidiram Não Ter Mais Filhos Só Tem Um Né Eles Decidiram Não Ter Mais E O Mora Todo Mundo Com Avô Certo Aí Aqui No Caso Aqui No Caso Seria Qual Seria Qual Família A Family Is There Is A Step Step Parent Preste Atenção Hein A Cinco Muito Bem Quem Falou Aí Assim Que Eu Escutei E João Também Olha Aqui Se Tem Step Parent É A Família Step Family Viu Aí Aqui Seria Número Cinco Mas O Dois É Só Aquele Negócio Adotivo Pai Solteiro Certo A Número C A Próxima A Grandfather Ou Grandmother And Grandchildren Children O Avô Avó E Os Netos Qual Seis Muito Bem Seis É Seis Certo É Only A Couple Somente O Casal Somente O Casal Quatro Muito Bem Agora A Single Parent Father Mother And Children A Dois Muito Bem E A Couple And Children É Número Um Né O Casal E As Crianças Ok Ok Pronto Aí Fica Assim Cinco Seis Quatro Dois Vesil Vai Eu Vou Fazer Agora Deixa Eu Ver Se Dá Tempo Nada Tempo Ainda Vamos Fazer A Outra Página Vamos Lá Professor Como A A Essa Agora Não É Mais Revisão Não Já É Conteúdo Viu Quem É Que Tá Falando Débora É Pronto Aí Agora Nós Vamos Pegar Da Família The Simpsons Página 27 Look at The Pictory Who Are They Quem São Eles Aí A Família Simpsons The Simpsons Eu Vou Pedir Pra João Lê Aí Pra mim Lê Aí Pra mim O Que Cross Cultural Lê Aí Pra mim Por Favor João Do Lado Aí Na Página 27 Cross Cultural Estadunidense Média Criada Por Média Groning Em 1979 Que Fez Que Faz Uma Sátra Do Estilo De Vida Da Classe Média Do Estado Unido Ao Contar A História De Homens Homens Maggiore Mesh Beauvais Simpsons Bartolome Elisabeth Elisabeth Mary Simpsons E Margaret Maggie Simpsons Viu Aí Essa Foto É Dessa Família Aí Aqui Tem É O Que Não Né É Também Não Presta Não Tem Umas Coisas Dele Que Eu Não Gosto Também Não Aí Eu Já Vi Mas Não Coisa Não Aí É Melhor Não Assistir Foi Fez Bem Não Assisti Nem Conheci Aí 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 Em cima Tem Várias Palavras Dentro Do box Tá vendo Dentro Do box Aí No número Dois Aí Tem Mother Father Brother Sister Grandmother Grandfather Uncle Auntie E Cousin Certo Aí A gente Vai pegar Colocar Embaixo Quem É Quem Certo Aí Eu Vou Colocar Aqui Os Números Deixa eu botar Aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Certo São nove Palavras Pra gente Colocar Dentro Dessa Dessa É Dessa 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 árvore Geneológica Né Aí Vocês Vão Pegar Vamos Começar Pelo Pai Pela Mãe Quem É o Pai Aqui É o Father Então Então Número Número Dois Que É o Father Vai Ficar Aqui Ó Onde Tem o Nome Homer Simpson É Esse Homem Careca Na Ela Ele Tá Na Segunda Linha Segunda Coluna Do Lado Esquerdo Tem Heavy Power Aí Tem Homer Simpson E Margie Simpson E quem É a Mãe Daí Quem é a Mãe Dela Quem é a Mãe Daí Margie Simpson Tá do Lado De Homer Simpson Viu Aí Eles Dois Se Casaram Tiveram Quantos Filhos Três Aí Tem Lisa Que É Acho Que É a Mais Velha Que É A Mais Intelectual Tem Um Menino Que É Que É Bem Danado E Tem Margie Que É Uma Bebezinha Aí Lisa É O que De Bart Aliás Sister Mas Bart É O que De Lisa Brother Então Brother Ele vai Ser Brother E Maggie Vai Ser O que De Lisa Sister Então É O Número 4 Aqui Coloquei 4 Pode Fazer Desse Jeito Aí Viu Certo Aí Agora Vamos Subindo Um pouquinho Os degraus Aqui Só um minutinho Mais Aí Do lado Dos meninos Tem uma Menina Ling Bo 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 Certo É Ling Bo Tá vendo Aí Perto da Bebezinha Aí Ela é o que De Lisa Prima Ela é prima Prima É Colcim É Número 9 Certo É Número 9 Colcim Então Você vai botar aqui Número 9 Ou bota o nome Eu acho melhor botar o nome Viu Que aí você fixa a palavra E Vamos lá É É De Lisa De De Lisa Aqui A gente tá pegando Lisa Como a base aqui É a menina lá Do meio Né A mais velha Que eu falei Que é intelectual Aí Herbie Power É irmão de Homer Simpson Ele é Ele é o que De Lisa Tia Ele é tio É tio É uncle Uncle Que é Que é perto de Grande Father É uncle É a segunda palavra Embaixo Né Segunda palavra Uncle Se pronuncia Uncle Mas se escreve U N Se ele é Aí Uncle Tá certo Aí Em cima Tem os pais De Os pais De home Ele é o que Esse Ab Simpson Ele é o que De Lisa Grandfather 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 Número 6 Né Número 6 Ok Agora vamos pra O lado de Marge Marge é É A esposa De Simpson Vamos lá Grandmother 5 Aí vamos lá Tenha calma É É Marge tem Duas irmãs Patty E Selma Certo Selma É o que De Lisa Tia 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 é Auntie Auntie Tia é Auntie Certo A A U N T A Auntie E lá em cima Tem os pais De Marge Tem Clancy E Jacqueline Aí Jacqueline É o que De Lisa Grandmother Grandmother Número 5 Pronto Então já resolvemos Essa página Hoje Certo Querem continuar Até meio Dia Ou quer Já terminar Não Professor Tá bom Amanhã Então tá Certo Vamos finalizando Aqui a aula De hoje Certo Aula de inglês A gente já Deu uma avançada Boa Que coisa Ótima E amanhã Nós continuamos Com a aula Normal Tá certo Bom dia Pra todo mundo João Daqui a pouco Eu ligo pra você Viu Tá certo Tchau Vocês Tchau Tchau Até amanhã Tchau Tchau Ravena